Hoje eu vou te ensinar uma base coringa pra fazer qualquer tipo de sabão lava-roupa e também transformá-la do jeito que vocês quiserem, tá? Tanto no tanquinho quanto aqui. Então já curta o vídeo, compartilha com seus amigos e se você tá chegando agora, já se inscreva, ativa o sininho pra não perder nada. Então bora que a receita tá maravilhosa, mais de 100 litros de sabão. Bora lá! Bom, gente, pra começar nossa receita, depois de vocês pedirem tanto, vamos fazer finalmente no tanquinho, tá? Então vamos ligar o tanquinho primeiro, vai fazer um pouquinho de barulho, mas é assim mesmo. Ó, ligamos ele, tá? Começou a misturar. Vamos colocar primeiro 1,5 kg de bicarbonato de sódio, tá? Pô, maravilha, que vocês queriam tanto, né? Deixa ele batendo. Agora eu vou colocar 100 gramas de EDTA. O bom de fazer no tanquinho, gente, é que tu não precisa misturar nada. É só você deixar ele que ele faz o teu trabalho. Maravilhoso, né? Vamos colocar 1 litro de lauril pra dar bastante espuma, sabão para venda, tá? Ó, pra aproveitar, ó. 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 500 ml de água sanitária. Agora vamos fazer a nossa misturinha de óleo e soda, tá? Muito fácil a receita. Bom, gente, pra segunda parte da receita, vamos primeiro pros EPIs, né? Pra gente se proteger. Como o povo, no último vídeo, ficou tão preocupado, falou que sou irresponsável e tal, por estar se fazendo sem máscara e sem óculos, tive uma ideia ótima. Peraí, tô colocando a luva aqui da Adriane, que eu esqueci minha luva em casa. Vamos de rosa, tá? Né, João? Tá bom. Deixa eu usar rosa, porque combina com a minha roupa. Vamos nos proteger. Bora lá, gente. É proteção. Bora lá. Aqui eu tenho, ó. Aqui eu tenho 1 litro de água em temperatura ambiente. Vou diluir 1 kg de soda, tá? Tá? Proteção em primeiro lugar. O povo não falar que eu não tô me protegendo. Vamos misturar muito bem até que a soda se dissolva por completo. Show? Ó. Rapidinho ela dissolve, que minha soda é muito boa. Pra quem quiser comprar qualquer material que eu vendo aqui, né? Que eu faço aqui no canal, material-prima soda, bicarbonato, EDTA, corantes, essências, É só entrar no link na descrição que eu vou deixar aqui, tá, gente? Quando eu estou protegido. Minha cabeça tá mais pesada que o corpo. Agora vamos entrar com duas garrafas de óleo, tá? Óleo que eu tô utilizando é o novo. Óleo novo, tá? Duas garrafas, tá? Uma. Duas garrafas. Duas garrafas. Esse capacete eu tô saindo pra caramba. Agora, meu filho, ninguém reclama que eu não tô protegendo. Vou entrar com dois... Dois litros não, né? Um litro e oitocentos ml de álcool, tá? Aqui é um litro e quatrocentos. Um quatrocentos. Ui! Ó, fazendo besteira, tá? Ainda bem que hoje eu tô protegido. Um quatrocentos. Vamos colocar mais quatrocentos. Um litro e oitocentos, que é a mesma medida do óleo que a gente colocou, tá? Agora nós vamos entrar com a soda. A soda já diluiu, tá? Sempre gosto de trabalhar com a soda quente, porque a soda quente, ela dá ponto rapidinho, tá, gente? Vamos lá. Aos poucos e misturando. Ainda mais agora que a gente tá fazendo em grande quantidade, tá? Pode ferver isso aqui. Adriane, a essência, quase esqueci. Me dá uma essência aí, qualquer uma. Ó, gente, quase esqueci, tá? Vamos colocar a essência pra não dar cheiro, tá? Dá mais um pouquinho, que eu acho que é muita quantidade. Pra não dar cheiro de ranço. Quase esqueci. Fui colocando a soda e acabei esquecendo. É pra roupa esse sabão que a gente tá fazendo. Aí, como é uma grande quantidade, a gente só não coloca um pinguinho. A gente coloca um pouco mais de algum pinguinho, né? Mas não fica o cheiro dele, não, tá? Dependendo da quantidade que você colocar. Tudo bem que aqui a gente tá fazendo com quase dois litros de óleo. Então, coloca mais um pouquinho de essência do que o normal, tá? Só pra você ficar protegido com esse cheiro de ranço. Vamos acabar de colocar a soda. Ó, já tá querendo pegar ponto. Ainda bem que eu tô protegido hoje, ó. Fervendo, ó. Quando ferver assim, você para de mexer, porque ela vai descer sozinha, tá? Aguarde. Tô protegido, tá vendo? Foi bom, hein? Foi ótimo, ó. Ainda bem que hoje eu me protegi. Graças a Deus o povo falou nos comentários e eu ouvi. Já pensou assim, não? Ó. Ó a fumaceira. Ó, a soda tá pegando. Misturar bem até ele pegar o ponto de vela. Show, gente? Em vez de subir o cheiro de soda, vai subir o cheiro da essência. Ó, já pegou o ponto de vela, ó. Mas eu vou dar mais uma misturada só pra ter certeza. Deixa eu levantar. Hum? É, precisa de água quente. Vê se você vê. Aqui, gente. Já pegou o ponto, tá? Deixa eu ficar acabando de esquentar a água ali. Como o perigo já passou, eu vou tirar a máscara. Tá? Porque tá muito calor, gente. Isso só foi uma brincadeira, tá? Pra quem levou pro coração, eu dou uma brincadeira. Ó. Ó. Ó, que ponto maravilhoso. Pode colocar. Bota os dois. Aqui eu devagar. Coloca devagar os dois litros de água, tá? Devagarzinho. Deixa eu subir, não. Hoje eu tô com a minha assistente Adriane aqui. Pode colocar. Aqui tem que derreter todinho. Isso aí, ó. Gente, com calma, tá? Não vai nem colocar água de uma vez só, não. Porque pode acabar acontecendo algum problema aí, algum B.O. com vocês. Vai devagar. Ainda mais essa grande quantidade que a gente tá fazendo de sabão, tá? Ó o ponto de vela aqui por cima. Que lindeza. Ó. Devagarzinho. Devagar e sempre você vai chegando lá. Vamos lá. Aí foi. Dois litros de água fervendo. Ó, que lindo. Não precisei nem misturar, porque já derreteu tudo. Porque isso aqui tá fervendo loucamente. Agora vamos pra parte que vocês mais gostam. Vamos voltar lá pro tanquinho e tacar isso no tanquinho. E ser feliz. Bom, gente. Agora chegou a hora que vocês mais gostam. Bora ligar de novo. E vamos pegar e jogar de uma vez só. Gente, sabão do susto, não precisa você ficar com medo. Se der, ficar com medo, nem faz. Porque não vai dar certo. Então, um, dois, três e vai. Aí, ó. Que maravilha. Deixa ele misturar bem. Que ele vai pegar o pontinho dele. Olha que lindeza. Gente, você não tem ideia. Olha isso. Deixa ele misturar bastante. Tá? Gente, fui ver o pH dele agora. O pH ainda tá roxo. Então, eu peguei mais um quilo de bicarbonato. Diluindo os dois litros de água. Eu vou colocar aos poucos e ir misturando, tá? Se você for fazer no tanquinho, cuidado. Você não vai fazer a mistura de soda, óleo e tudo no tanquinho. Senão, vai estragar, tá? Só dá pra fazer no susto. Ó, misturei aqui bem o bicarbonato. Vou ligar aqui de novo. Vou colocar aos poucos e vou ficar observando. Se comerciais de branqueçar, já tá bom, tá? Isso aqui é pra regular o pH. E o bom do bicarbonato, que também serve como espessante, ele vai engrossar mais o seu sabão e logo ele vai render mais. Deixa eu colocar mais um pouquinho de água aqui, porque o bicarbonato tá descendo e o bicho tá ficando grosso, hein? Bora lá, aos poucos. Parou, não para não. Gente, tá lindo, 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 lindo. Foi tudo. Deixa eu pegar aqui, ó. Pra aproveitar todo o bicarbonato que ficou. Deixa ele dar uma misturada boa aqui. E vamos medir o pH dele. Vamos medir o pH. Olha que lindo. Ó, pH ótimo. Verde, um verde quase escurinho, tá? 10. Ótimo pra você lavar roupa. Já pode usar. E olha a transparência dele, gente. A Adriane tá mostrando aí, ó. A cor que ficou. Tá vendo? Show de bola, né? Dá pra você fazer aí e ser feliz. Ó a transparência dele, ó. Ó, que lindo. Eu vou tirar um vídeo bem de perto pra vocês verem a transparência que ele ficou. Tá lindo, 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 lindo. Aí ele vai engrossando conforme o tempo for passando. Se quiser colocar mais água, vocês podem, tá? Olha aqui, gente. De cara, sim, parece que não tá transparente porque o tanquinho é preto. Mas olha eu levantando ele. Olha isso. Olha como ele tá transparente. Tá vendo? Ó, lindo, lindo, lindo. Agora eu vou passar ele pro recipiente pra eu fazer aquela separação que eu falei. Porque isso aqui é uma base já pronta pra você colocar a essência e o corante que você quer. Lava-roupas, tá? Super potente. Bom, gente, como eu falei pra vocês que eu ia mostrar pra vocês como vocês iam usar a base. A base tá aqui já pronta, viu? Super transparente. Tô fazendo essa parte aqui pra Adriane que ela quer do Tixon, tá? Esse Tixon aqui. Ela quer colocar dois. É exagero, né? Mas ela quente coloca. Vai ficar bem cheiroso. Colocar um. Ou você pode colocar o corante que vocês quiserem. Corante não, a essência que vocês quiserem. Se quiser colocar um pouquinho de água aqui, Adriane, pra aproveitar tudo. Vou colocar o segundo. E o primeiro com água, tá? Esse aqui, ó, engrossou bastante. Deixa eu aproveitar tudo, né, gente? Um sabão desse vai ficar maravilhoso. Pegando aqui pra não perder nada do sabão. E olha, agora é só a gente dar uma misturada boa. Não vou usar nem a colher. Tô usando aqui, ó. O próprio pote. O próprio recipiente de medida, ó. Vou dar uma misturada. E pronto, gente. Está prontíssimo. Se você quisesse fazer os 100 de IP, tixão IP, podia colocar esses dois que também ia dar um cheiro ótimo, tá? Mas como ela queria o mais concentrado, olha aqui o resultado, ó. Que lindo. Está vendo? Super transparente. A cor está ótima. Ó, um rosinha bem clarinho. Bem transparente. Vou colocar só mais um pouquinho de rosa, tá? Vamos ver aqui qual cor que ele vai ficar. Aí ficou uma cor linda, linda, linda. Agora eu vou deixar ele dar só uma descansada. E volto aqui pra finalizar com vocês. Mas está perfeito. Gente, está com as bolinhas assim, porque eu acabei de mexer nele, né? Mas olha lá o fundo. Está vendo como é que o fundo está aparecendo? Olha a transparência dele. Gente, ficou perfeito, perfeito, perfeito. Gostou do vídeo? Então curta, comente, compartilhe. Que isso ajuda muito o canal a crescer. Deixa aqui embaixo nos comentários. Nem que seja um coraçãozinho. Ou o que vocês acharam pra ajudar o canal. E também pro YouTube entender que vocês gostam desse conteúdo. E assim ele entrega mais vídeos pra vocês. Show? Lembrando também que tem nosso curso Sabão Caseiro Lucrativo. Vou deixar o link dele aqui. No primeiro comentário fixado. Ele vai entrar numa promoção ótima, tá? Então, vou ficando por aqui. Um super beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.